Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist desmontar e montar ventilador e algum vídeo pode ser útil para vocês. Essa desmontagem é só depois que acabou a garantia. Se você desmontar antes de acabar a garantia, você perde a garantia, porque daí tem que tirar a capa de trás do motor, tá? O motor não demora, ele não suja tão rápido assim o motor, tá? Então dá para você esperar a garantia acabar desde que não seja a garantia estendida, que eu não sei quantos anos aí a garantia estendida, né? Daí complica, mas a garantia de um ano geralmente, aí dá para você esperar, tá? E daí você não vai ter problemas com a garantia. Aqui, o que acontece? Você segura aqui, você está de frente para o ventilador, você levanta e puxa, você puxa para cima e na sua direção ao mesmo tempo, para cima, sem forçar, tá gente? Sem forçar, com cuidado, tá? Então vamos lá, tira todas. Agora, essa grade aqui, uma escovinha, água, detergente, não põe no sol não, deixa secar, deixa secar com pano mesmo, né? Com paninha, mas não deixa secando no sol não, tá? Aqui a gente vai segurar nessa parte que é a mais forte, e aqui ao invés de desparafusar, a gente vai parafusar, 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 água e detergente também, hélice. Você vai apertar aqui o eixo, fazer esse movimento, esse movimento, tá? Pronto, tirou. Água e detergente na hélice também, pode usar uma escovinha, não deixa no sol também não. Então, essa parte aqui da grade, aqui pelo menos, você vê que tem uma abertura aqui, porque ela é em direção ao eixo, né? Então, se não mudarem, ainda está em direção ao eixo, então você vai empurrar em direção ao eixo. Só que, você empurrar só aqui, não acontece nada, não adianta. E não força muito não, senão pode quebrar. Você vai empurrar e aqui atrás você vai empurrar a grade para frente ao mesmo tempo, tá? Então, você vai empurrar para lá e a grade para frente também. Pronto, tá? Faz isso em todas. Dá uma impressão que vai quebrar? Dá. Dá a impressão sim. Tá? Então... Tem que tomar cuidado, né? Ó, toma cuidado. Aqui em cima não tem travinha, é só empurrar para cima, sai. Água e detergente também, tá? Aqui... Aqui é onde é a oscilação. Se tiver para cima, é bom você colocar para baixo. Você aperta aqui, ó. Aperta aqui. Coloca para baixo que daí ele fica mais soltinho, tá? Deixa eu ver se esse... Tá... Tá, tá soltinho sim. Acho que vai ficar mais... Aqui ele fica meio preso, né? Talvez até para encaixar de volta, mas para tirar, acho melhor deixar para baixo. É, deixa para baixo para tirar então. Você aperta para baixo que ele fica mais soltinho aqui para tirar. Agora, a gente vai tirar a capinha do motor, tá? Bom, ela tem essas... Essas travinhas aqui, ó. Vamos lá. Essas travinhas aqui, elas não são responsáveis por segurar a capa do motor. Essa trava de cima, aí sim é responsável. Aqui tem uma aberturinha entre elas, ó. Tem uma aberturinha. Então, se você na hora de tirar, quebrar essa daqui, não tem problema. O que não pode tirar é a de cima, tá? Então, ó, vou pegar uma chave de fenda e vou fazer, ó, esse movimento para cá, para a frente, ó. Para essa travinha, ó, ir para frente e eu conseguir empurrar a outra. Ó, tá vendo? Daí eu vou fazer isso em todas as outras, tá? Ó, ó, coloco a travinha para frente e empurro. Você pode usar uma outra chave de fenda se você tiver dificuldade, tá? Para empurrar a travinha, pode usar uma outra chave de fenda. Então, eu, aqui, a mesma coisa, ó, empurro. Pronto. Agora, geralmente, você só fazendo esse movimento, puxando para trás, já sai. Ó, tá vendo? Pronto. Tiramos, então, aqui a capinha do motor, água e detergente também, tá? E pode secar com pano. Aqui a gente vai ter dois parafusinhos dos lados, olha. Você pode usar uma chave Philips. Chave Philips, tá? Se tiver parafusadeira, pode usar, mas com cuidado. Cuidado, cuidado, tá? Com parafusadeira. Tem parafusadeira muito forte aí, que daí complica. Ah, bom, esse... Água e detergente também, tá? Aqui, passar um paninho levemente umedecido. Tudo isso com ele desligado da tomada, lógico. Levemente umedecido. Não é pingando, não, gente. Levemente umedecido. Eu não gosto de passar coisa úmida aqui, mas aí é coisa minha, tá? Eu prefiro passar coisa seca aqui, paninho seca e o resto levemente umedecido. Pano no motor, não. Eu não gosto, aí é coisa minha. Eu não gosto de passar pano no motor, então eu prefiro passar um pincelzinho. Eu uso um pincel grosso, grande, para tirar todo o... Depois eu pego um pincelzinho menor e vou aqui por dentro mesmo, vou passando, tá? Com cuidado, afinal tem os fiozinhos aqui, né? Os fiozinhos da bobina. Então tem que tomar muito cuidado, mas dá para você fazer uma limpeza legal com ele, com o pincel, tá? Fica uma limpeza boa aí, realmente. Mas é isso, amigos. Então, eu espero que o vídeo seja útil e deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Desmontar e Montar Ventilador e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!